Um vídeo próximo aí, tá no vídeo? Alô meu amigo Chico Paraíba, nós estamos aqui no Armazém Paraíba e recebendo hoje a visita dele, Cristiano Neves, a paixão do Brasil veio tomar um cafezinho no Armazém Paraíba, vem com a gente Tá certo, eu vim aqui conhecer aqui, um abraço pra você, viu? E estou aqui com o Zé Roberto, pessoal maravilhoso, gente decente Estava na Lídera FIERMA agora, dando entrevista, maravilhoso, viu? Estou aqui conhecendo a loja Tamo junto, vamos lá Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem 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 Quer ter uma foto também, então olha, não só foto como deve, viu? Filma aí que tem um foto a mão pra mim, gente. A Ju! Olha a Ju! A Ju! A Ju do Armazém Paraíba na Brasília. Fala que tem que descer aqui. A Ju do Armazém Paraíba ao Armazém. Palja 1. A Matriz, tem que iria atirar. Aí... Pátio! Muito bem! Fátima, dona Fátima. 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 Fátima, fátima. Fátima, dona Fátima. Fátima, dona Fátima. Enfim, de faxileiro Ao diretor Um grande abraço Tem outro recadinho do Chico Ele mandou uma mensagem Josimar, eu estava assistindo a TV esses dias O Raul Gil E cheguei a me emocionar Porque o Cristiano Neves Ele disse que não é nem Barro Alto Você é do povoadinho ali Sou de Alta Veneda, município de Ipeba Próximo ali a Barro Alto Só atravessar a ponta e você já está em Barro Alto Município de Ipeba, Alto da Veneda O povoado O que leva você a quantos anos Você saiu daqui de 1985 Eu saí daqui com 17 anos de idade Estou lá, já estou em São Paulo Há mais de 36 anos E comecei tudo em São Paulo A minha carreira E hoje estou Um cara que viaja O artista que mais viaja pelo país De Chanel Já passei por todos os países Todos os estados Todos os estados fazendo show Enfim, torneio, muito legal Valeu Chico Forte abraço aí Valeu Chico Foi igual para você aí, garoto Foi eu que mandei Tem mais gente que quer tirar foto aí? Olha o vídeo aqui Vou dar café aqui Pode ficar Estamos aqui nesse momento Para a gente Aqui é um grande orgulho Lendo armazém para Iba Cristiano Neves Dona Fata, cadê Dona Fata? Acabou o café, Dona Fata? Mas a gente precisa tomar um chá, viu? Tomando um chazinho aqui com a gente Nessa grande loja Armazém Paraíba Aqui na cidade de Irecê O Armazém Paraíba hoje É um grande patrocinador Dos artistas O Armazém Hoje é prefeito Da cidade de Jardim do Ceridó É cantor Um dos maiores sanfoneiros do Brasil O seu filho Não é estilizado O Armazém Paraíba pegou E disse Vamos lá e vamos em frente E hoje O Chico Quando ficou sabendo Que você ia cantar Aqui na cidade de Irecê O Chico Olha o Josimar Converse aí com o gerente Zé Roberto Pegue o carro aí O que estiver precisando aí Eu quero que o Armazém Paraíba Abrace o Cristiano Neves Porque a gente tem orgulho Desse artista Que leva o nosso nome Leva a nossa marca Para todo o Brasil Verdade E eu quero levar a marca Para todo o Brasil Todo lugar que eu passo Fazendo show Quero levar a marca Para o Brasil Para a Liga Vai ser bom demais Um parceiro Por todos os cantos Que eu passo lá É isso aí galera Hoje aqui Sabadão Para a gente É um privilégio imenso Uma satisfação grande Estar aqui Recebendo Pela primeira vez Aqui na loja No Armazém Paraíba Você vê que é uma loja grande Uma loja ampla Muita gente aqui A região inteira Uma loja com mais de 4 mil metros quadrados E recebendo aqui O artista Cristiano Neves Cristiano Neves Vamos dar um pulinho Chega pra cá Chega pra cá Que aqui agora a gente vai conversar Com os nossos amigos Com as nossas amigas Tudo bem com a senhora? Senhora de onde? Aqui mesmo A senhora ouviu falar O cantor Cristiano Neves Após olha pra trás Que ele está aí Tudo bem? Prazer Compre com a gente aqui Há quantos anos No Armazém Paraíba? Muito tempo Tá igual O Cristiano Neves Você fala quantos anos? 36 anos 36 anos De sucesso O Armazém Paraíba Tá com 62 Vem com a gente Armazém Paraíba Simbora E aí pessoal Tudo bem? Esse aqui é o artista Cristiano Neves Da Paixão Brasil Hoje ele vai estar se apresentando No Forró da Meura E a gente está com ele aqui Dando esse passeio aqui Visitando aqui a nossa loja Cristiano Neves Eu quero conhecer o Armazém Essa aí é Thaís Thaís Morro do Chavel Morro do Chavel Morro do Chavel Vai ficar pra pé Vai ficar pra pé Vai ficar pra pé Olha aí Tá vendo aí Morro do Chavel Vai ficar pra pé Oi Thaís Tudo bem? Aqui o Cristiano Neves Um abraço Obrigado pelo carinho Felicidade Um grande abraço A família toda Vem logo Desde o que o Cristiano Neves Valeu Oi Nauba Oi Nauba Tudo bem? Aqui o Cristiano Neves Continua mais Aqui brincando Quero me dar um abraço Pra você Pra toda a sua família Tudo de bom pra você Felicidades Beijo do Cristiano Neves A você Valeu Oi Olá galera Se bora E aí Cristiano Neves Gostou da loja? Muito gostei demais Muito bom Convido aí Aproveita aqui Convido aí Convido esse pessoal De todinho aqui Eu também acho que todo mundo Que a Neura A gente teve agora fogo na Neura Colocando lá Com o Armazém de Paraíba Tá fechado nessa prateria E a Neura de Josimar Eu tô preocupado Com tu hoje é muito A Neura acha que o forró Hoje vai ficar fogo Eu convido aí Todo mundo aí Pra ir hoje O forró da Neura Hoje Para o Alexandre de Cristiano Neves Mais uma vez Forró da Neura Vai ser maravilhoso Deu? Deu? Bom demais Tá aqui Mais uma vez Fazendo chuva Um abraço pra Não é um abraço Pra quem? Pro Grupo Miglis Grupo Miglis? É Abraço que eu levo a vocês E toda a família Viu? Armazém de Paraíba Tudo de bom Valeu Vamos lá Cristiano Agora eu queria saber Hoje A partir das 4 horas Quando é que você vai estar Hoje 4 horas? Hoje a partir das 4 horas Eu vou estar na Raticidade Aqui em fazer entrevista Nosso amigo Josimar Viu? Vai ser bom demais Às 14 horas Todo mundo Ouvindo Viu? Falar um pouco da minha vida A minha história São 43 cv gravadas 25 anos de carreira E viajando para isso Obrigado Obrigado Valeu gente Até mais Obrigado Vamos lá 5 horas Viu gente Estamos aqui com ele Cristiano Neves Olha aí Olha aí Tudo bom Tudo bem? Bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Espera aí Vai Deixa ela se tirar Olha aí 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 Muito bom É Quase esse aqui Só um pouco Vamos lá Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Vamos lá E a dona Yara, a dona Yara é o outro. A dona Yara não foi até você ou você veio até ela? Então chega, vamos para o seu trabalho. Chegando aqui agora no setor da Yara, o artista Cristiano Leves, a paixão, olha aí, a Yara, a Capimé, a Capimé, a Daniela e aquela ali, a nossa amiga, tudo bem? E a Fala. Fazer uma foto, Leandro? Estava aqui com você, essa aqui é uma fé incondicional aqui do Cristiano Leves. Estou sabendo que eu vim visitando aqui no Armazém Paraíba, aqui no seu local do trabalho, né? Tudo bem com você? Graças a Deus. Vai na Neura hoje, viu? Show! Se você faz assim, a gente queima, né? Vamos curtir, vamos... Se bora lá, galera, vamos descer. Você fala, vou! Tudo bom? Prazer. Tudo bom? Quanto, Flávio? Ativa a foto? Ativa a foto? Atirou? Atirou? Mais uma, vai. Vamos lá. Mas estava questionando quantos anos tem que o senhor faz sucesso? 26 anos. 26 anos. 26 anos. 27 anos. Tchau, viu? Tchau, tchau. Prazer. Ó, Vanessa quer aí também. Vanessa. A mãe da Vanessa. Manda uma alôzinha aqui pra mãe da Vanessa. Qual seu nome, Vanessa? Vanessa. E sua mãe? Sua mãe? Vai. Eu tô atrás da foto. Oi, Dona Selma. Tudo bem? Eu sou o Cristiano Neves. Só fiquei com a Vanessa aqui, ó. Sua filha maravilhosa. No Amazém Paraíba. Viu? Um grande beijo pra senhora, pro seu esposo, sua família, seus filhos, todos aí. Viu? Um abraço, Cristiano Neves, a vocês. Vai na Leura hoje, viu? Um abraço. Cristiano Neves, essa loja aqui são vários, são muitos funcionários aqui hoje. E a gente gostaria de saber de você, vai ter CD pra todo mundo? Vai ter CD pra todo mundo? Vamos mandar CD pra todo mundo. Tava falando com o Fuzé agora, vou mandar CD pra todo mundo aqui, viu? Aí, todo mundo. Lançamento, né? Dois CDs. Lançamento. E Camarão chegou aqui, viu? Ei, Camarão. Obrigado. Simbora. Valeu. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Oi, Camarão. 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 Ramen foi um dual de Camarão. Oi, Camarão. Oi, Camarão. Oi, Camarão. Jess, conversa. É pra mamãe. Beijo vó completamente? Que não frio, não faça. Eli? Comoema? Oi, Camarão. Seu nome? Quantova. E suas filhas? Jéssica e Jéssica e Jéssica, um beijo, Gualet, um beijo Cristianez a vocês, tudo bom? E essa mãe aqui maravilhosa, que adora Cristianez, continua gostando, porque minha música fala de amor, fala do nosso dia a dia, do passado e do presente, não? Estamos juntos, um beijo, um grande abraço. Cristiano, e o café da La Farda está aprovado? Está aprovado. Vamos descer lá, o Cristian Neves veio na escada, agora a gente desce no elevador, viu? Vamos descer no elevador agora, direto do Armazém Paraíba para todo o Brasil, hoje um abraço aí para a lua estilizada. Alô, lua estilizada. Lua estilizada, um abraço Cristian Neves a todos vocês aí. Fala galera aí, viu? Vamos juntos. Olha aí, a galera aí, todo mundo na expectativa. Um trechinho pequenininho assim, olha. Você está cansado, está bastante cansado. Veio ontem da festa e do show que chegou aqui na cidade de Irecê, às 6 horas da manhã. Mas qual é a primeira música hoje quando o locutor me chamar lá no palco da vida? Enquanto eu estava nos braços de uma mulher, e eu dei um desprezo aquela que tanto me quer. Fui envolvido por uma louca paixão, e aquela que tanto me amava, não diga atenção. Ei, Carta de Vitória. Ei, Carta de Vitória. Ei, Carta de Vitória. Vem, tá querendo dirigir o Neves? Chega, vamos descer, mas esqueci do Neves, o elevador. Chega, vamos. Vai lá pela escada, mamãe, que nós vamos pro lugar. Pode vir. Isso é bom, né? A polimentação das pessoas. E aí, ó. Agora nós estamos aqui. Estou aqui com o nosso gerente Zé Roberto. Camarão. Camarão hoje é uma grande referência. Hoje quando se fala em Camarão, quando se fala em Camarão, se fala em Cristiano Neves. Como é seu nome? Isabela. Você é o nome de Cristiano Neves? Vamos tirar uma foto com ele aqui agora, viu? Vamos sair daqui do elevador. É o Cristiano Neves. É o Cristiano Neves. Tudo bem? O que você faz? Para. Vem embora ali na minha foto assim. Não, vou descansar. Não posso? É rápido. Tem que me descansar agora. Estou com uma... Aqui você tem que me enviar. Isso é onde? Não, não, não. Senhor, vamos lá. Muito obrigada. Estou do amor. Bora. Aqui. Você veio para o armazém para aí, mas só tem artista. Está aqui o Cristiano Neves. Aí você vai ali, está o jogador Hulk. Está o jogador Hulk. Aqui está o o encisado. Agora estou procurando o Chico. Chico, cadê Chico? Cadê Chico? Aconteceu Neves. Vamos fazer aqui. O Cristiano Neves. Vamos colocar aqui na nossa roda. Cadê o Chico? Esse é o cabeçudo. É o cabeçudo da rua, meu. É o cabeçudo da rua. Alô, alô, galera das redes sociais. Tudo bem? Eu estou aqui no Armazém Paraíba com ele. Cristiano Neves, mês de outubro. Você vê aí, garotada e criançada, meio das crianças aí. E o presentão está aqui no Armazém Paraíba. Se você ainda não comprou, o presente do seu filho aproveite, porque está aqui no Armazém Paraíba. Lugar de comprar barato e fiado. Vem para já! Isso! Primeira vez que estou vendo a loja que vem de fiado. Hoje estou vendo aqui no Armazém. É a primeira casa que vem de fiado. Primeira loja que vem de fiado. Parabéns, Armazém Paraíba. Esse cidadão aqui, está maravilhosa. Viu? Um abraço, Cristiano Neves. E em todo o Brasil. Estou aqui na casa, a central aqui em Inicípio. Um grande abraço para todos vocês do Armazém Paraíba. Valeu! E agora vamos lá, viu gente? Vamos descer ali agora para o nosso Jair José Roberto. Vamos lá. Deixar o Cristiano Neves. Só precisa descansar aqui, Cristiano. Não precisa passar o som aí, né? É só. Cristiano Neves. A gente está saindo agora para ele deixar ele no hotel. Isso. Um abraço para todos vocês até mais. 16 horas na Rádio Cidade FM. Cristiano Neves sempre visitado aí. Nosso amigo Josemar. Valeu! Um forte abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um beijo para todos vocês aí do Armazém Paraíba. De todos os funcionários, enfim, diretores, enfim. Um abraço a todos vocês. Valeu! Até mais! ados. É bom. Um abraço! Beleza! Regante! Legante! Tchau!